Sobre os meus cachorros que eu adotei, eu fiquei muito, muito magoada, muito chateada com o pessoal lá da Toca do Bicho. Por quê? O que foi combinado? Eu adotei eles poucos dias antes da pandemia. E aí veio a pandemia e eu fiquei sozinha em casa e aguentei três meses de limpar tudo. Eles foram destruindo, enfim, normal, cachorros pequenos. E eu não estava aguentando minhas costas, não estava aguentando, dei um jeito nas costas e tudo. E ia para a casa do meu primo, um amigo meu que é praticamente meu irmão. E o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu levar, eu mandar. Estou muito nervosa, fiquei muito, muito chateada com isso. Aí eles falaram que tudo bem, que poderia ter até áudio aqui. Eu tenho provas para dizer, para mostrar para vocês. E eles falaram que tudo bem.